Fala galera, beleza? Eu sou o Alan Cruz e esse é o Kato Play. Bom pessoal, no vídeo de hoje eu vou falar com vocês de uma lista de Blasafone GX. A gente vai abrir essa lista e ver como é que ela é. É uma lista muito interessante, que promete bater muito. E é um deck que vai vir forte para o International em novembro, tá? O IC que vai acontecer em novembro em São Paulo é uma lista que vai vir forte. Com certeza o pessoal que for jogar vai encontrar essa lista lá, ou uma variação dessa lista aqui, beleza? E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo. Mais uma vez tem um bichinho rolando lá na lente. Vamos tirar o bichinho. E se você é novo no canal, seja muito bem-vindo ao canal Kato Play. Fique à vontade aí, curta os nossos vídeos. E sim, deixe o seu like no vídeo também. Se inscreva para não perder nenhuma das notificações, beleza? E vamos para a lista, vamos ver o que essa lista faz aí. O que é de bom nesse deck que bate bastante aí, beleza? Já roda aí, já roda aí. Bom pessoal, vamos começar nossa lista com um Blasephon GX. Vamos com três cópias nessa lista, tá? Já vi algumas listas com quatro. Mas nessa a gente vai com três cópias. É um Pokémon de fogo. Que tem 180 de vida. Primeiro ataque dele, Bursting Burner. Ele deixa o Pokémon do nosso oponente, o Pokémon ativo, queimado e confuso. E com duas energias de fogo, Mind Blown, 50 vezes. A gente pode descartar quantas energias a gente quiser de todos os nossos pokémons em jogo, tá? Pode ser dele e do pessoal do banco também. Só que esse descarte, as energias não vão para a pilha de descarte. Vão para a Lossy Zone. Então o texto dela diz basicamente que é 50 de dano para cada energia que você mandar para a Lossy Zone. Então você pode descartar dos seus pokémons essas energias. Dele e do banco, né? Repetindo. E mandar para a Lossy Zone. Feito isso, 50 de dano vezes para cada energia. Isso é muito dano, porque se você descartar quatro energias, você está batendo 200 de dano. Então, a gente vai começar com esse atacante aqui, que é uma outra criatura. Que é um Pokémon que tem uma vida razoável, 180 de vida. Mas que tem um dano considerável. Ah! E antes de deixar ele ali e continuar os pokémons, a gente tem um Bursting GX. Esse ataque, ele descarta uma carta do nosso prêmio. A gente vai pegar um dos nossos prêmios e descartar. Porém, é o seguinte. A gente vai virar o prêmio. Se for uma energia, a gente liga a ele. Ou a um dos nossos pokémons. Deixa eu ler direito aqui a carta. Liga a um dos nossos pokémons. É porque eu estou com um Proxy aqui e às vezes confunde. Então, virou o prêmio. Se for uma energia, a gente liga a um dos nossos pokémons. Se não for, a gente descarta. A gente já está tirando um prêmio nosso. Se a gente tivesse no início do jogo, a gente ia começar com cinco prêmios. Se fizer no final, a gente tira um jogo. Perfeito? Fraqueza a água, para não esquecer. Não tem resistência. Dois, o custo de recuo. Show? Aí vamos continuar. A gente vai ter uma linha de quatro. Põe, põe. Está aqui para evoluir. Para o Naganadel. Está aqui. Naganadel. O que essa criança faz? Está junto. 130 de vida psíquico. Ele tem o ataque Charge Up. Que uma vez durante o seu turno, antes de atacar, a gente pode pegar uma energia básica do nosso descarte e ligar ele. Então, a gente descartou no nosso descarte. E não da Lost Zone. A Lost Zone não tem como voltar ainda. Por futuro, pode ser que saia alguma carta que dê para retornar energia. Mas, por enquanto, a gente pega do descarte. Então, a gente pode descartar energia de fogo sem problema, que a gente vai conseguir retornar. Retornou, a gente tem três Naganadel, 150 de dano. Dá para voltar fora do turno. Então, dá para bater muito com esse deck. O ataque dele é com energias incolores. Então, a gente pode, talvez, usar. Que é o Turning Point. 80 a mais. Se você tiver exatamente três cartas no prêmio, o ataque vai causar 80 de dano adicional. Então, vai ser 160 de dano. Se tiver uma faixa de escolha em 160, vai para 190. Que, na verdade, essa lista, se eu estiver enganado, e provavelmente eu não estou, ela não tem faixa de escolha. Mas, se pegar na fraqueza, 180 de dano é um dano considerável. Aí, se pegar na fraqueza, 160 de dano é 320 e leva todo mundo. Então, eu acho que no formato atual tem bastante Pokémon Psíquico. Mas, não é o ataque que a gente vai usar. A gente vai usar sempre o Blascephal. Beleza? Fraqueza Psíquico, custo de recuo. O que é muito bom para a gente. Tendo em vista que a gente pode descartar a energia e voltar para ele com habilidade. Certo? E, não menos importante, a gente vem com duas cópias de Tapulele GX para buscar os apoiadores na pilha de descarte. No nosso baralho, perdão. E, que é a habilidade que, quando entra em campo, a gente busca um apoiador do nosso deck e coloca na nossa mão. Deu ruim no jogo, que eu acho muito difícil de acontecer. A gente bota duas energias nele e usa pulso de energia, batendo 20 vezes a quantidade de energia ligada a ele e ao nosso oponente. Certo? A gente vai com essa linha de Pokémon. Certo? Vamos passar agora para os apoiadores. Vamos ver o que a gente tem de apoiador em jogo. De apoiador padrãozão, a gente vem com quatro síntias que embaralham a nossa mão e compram seis cartas. Para a gente tiver esse cado, pegar com a Tapulele, descer o busca sim, embaralhar a nossa mão. Ou ficou... Ou... É assim, precisou rodar a mão, está com a mão ruim, ela vem na mão. Tem que mandar ela logo. Certo? Três Guzman para dar o banco no banco do nosso oponente. Para a gente buscar o Pokémon no banco do nosso oponente que precisa ser nocauteado, que a gente vai derrotar. Ou para atrasar o jogo do nosso oponente. E colocar um do nosso no banco. Ou para recuar, ou para já atacar. Ou para subir atacando. Tiver outro Blascephum pronto no banco, ou algo do tipo. Kiauí, que geralmente é bom no primeiro turno, que a gente já desce quatro energias, já bota 200 de dano que a gente coloca no campo. O que é muito bom para o jogo. A gente vai com uma cópiazinha, porque não é a estratégia que a gente vai usar sempre. A gente vai usar no primeiro turno, quando a gente começar. A gente vai tentar botar bastante dano, dependendo da situação no meio do jogo. Vai depender muito. Certo? Vamos com três cópias de Sightseer. Eu acho que é assim que se pronuncia. O que ela faz? A gente vai comprar cartas até ter cinco cartas na nossa mão. E antes de comprar, se a gente quiser, a gente pode descartar cartas na nossa mão. Um exemplo. A gente está com quatro cartas na nossa mão. Uma delas é a Sightseer. Então a gente jogou a Sightseer e a gente ficou com três cartas na mão. Ah, eu estou com uma energia e duas cartas que eu não posso descartar nesse momento. Você descarta uma energia e compra três cartas. Você pode escolher a quantidade de cartas que você vai descartar. Então, se é feito isso, você vai comprar cartas novas e vai ter uma rotatividade na mão boa. Podendo comprar itens que vão te ajudar na estratégia. Coisas que vão fazer seu jogo funcionar mais rápido. Com certeza. Vamos também com duas copiazinhas de Lilian. Exatamente para a gente comprar cartas até ter seis na mão. Ou no primeiro turno, se a gente não usar o Kiawee no primeiro turno. A gente pode buscar a Lilian e comprar até ter oito cartas na mão. Porque, tipo assim, a gente pode começar um turno muito bom. Colocando três poipoli no banco. Dois placéflos. Vim com a mão gode. E aí a gente não precisa dar o Kiawee assim tão rápido. A gente desce a tapulele, busca ela, já enche a mão. E, tipo assim... Ou até dar o Kiawee nessas condições também, que pode ser bom. Mas, assim... Dependendo de como você fizer o setup, você já enche a sua mão. Não veio o Kiawee? Enche a mão, vai enchendo a mão. Que vale a pena. E ela é sempre bom para você comprar até ter oito. Porque, pô... Você poder comprar até ter oito cartas na mão no primeiro turno. Ainda mais se você conseguir jogar ela sozinha. Vale muito a pena. Bom, de itens a gente começa aí... Quatro ultra balls. Para a gente descartar duas cartas na nossa mão. E comprar um pokémon que a gente quiser. A gente pode estar buscando a Nagarnadel para evoluir. A gente pode estar buscando o próprio Blascephalos. Se a gente não tiver já na mão e tudo mais. É uma carta que joga em todo o baralho. Vai buscar a Tapuleira para a gente fazer a nossa estratégia. Para usar um apoiador. Então, vai sempre estar jogando bem. Mais uma carta de compra. A gente vai com uma cópia do Tesouro Perdido. Tesouro Misterioso, perdão. Que você descarta uma carta da sua mão. E pode buscar um pokémon psíquico ou dragão. Nesse caso, a gente vai buscar Nagarnadel. Basicamente é isso. Ou Tapuleira, né? Mas é mais para buscar Nagarnadel. Para já botar Nagarnadel em jogo. Isso aí, com certeza, a gente vai usar mais para isso do que qualquer outra coisa. Bom, estamos aí. Ou perdendo o jogo, ou empatado. Seu oponente já comprou dois prêmios. Ele está com quatro cartas de prêmios restantes. Ou seu oponente comprou três prêmios. Está com três cartas de prêmios restantes. A gente vai com o Portal de Criatura. A gente vai com quatro cópias. Exatamente para a gente encher nossos pokémons de energia. O Poipole. A Nagarnadel. E o Glacéflon. São Ultra Criatura. Então se a gente usar o Portal de Criatura. Vários Portais de Criatura. A gente vai poder, tipo assim. Se conseguir usar três Portais de Criatura. São seis energias. Seis energias é 300 de dano. Então, tipo. A gente vai lotar nosso banco. Que a gente não precisa exatamente descartar todas as energias de uma vez. A gente descarta o necessário para derrotar o pokémon do nosso oponente. É essencial para esse deck. E a estratégia funciona legal mesmo. Temos também aqui três cópias de Acrobike. Bicicleta Acro. A gente vai olhar as duas cartas do topo do nosso baralho. Vai escolher uma e descartar a outra. De preferência, se for uma energia que a gente volta com o Nagarnadel. Que é uma boa opção. E nós temos duas cartas de Spell Tag. Então, o Vitor está vindo nessa coleção nova. O que ela faz, gente? Boa. É isso. Focou melhor. Quando o pokémon psíquico com a costa da carta estiver ligada. Foram cauteados por danos de ataque do oponente. Coloca quatro contadores de danos nos pokémons do seu oponente. Da forma que quiser. Então, se o nosso Nagarnadel, o Poipoli, for derrotado. A gente vai botar quatro de dano no banco do nosso oponente. Da forma que a gente quiser. A gente pode botar um em um pokémon. Dois no outro. Um no outro. A gente distribui dano da forma que a gente quiser. Por último dos itens. A gente vai com uma cópiazinha de Maca de Resgate. Que está aqui exatamente. Vamos ver aí. Isso aí. Coloca um pokémon na sua pedi-descarte na sua mão. Ou então embaralhe três pokémons. Então, se eu descarte no baralho. Simples assim. Buscar algum pokémon que a gente descartou. Precisa descartar. Sei lá. A gente vai mandar embora. Certo? De itens são esses. E aqui. Estou me embaralhando. Mas não tem problema. Vamos para a parte final. Que eu vou falar das energias e estádios. E vamos começar com os estádios. A gente vai com duas cópias de Ultra Space. Exatamente para buscar. Na Galadel. Buscar também o próprio Blast Sephon. Que uma vez durante o seu turno. Focou? Focou? Volta. 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 Aí, molecão. Uma vez durante o seu turno. Cada jogador pode procurar no seu deck. Para uma Ultra Beast. Revelá-la e colocá-la na sua mão. Então embaralhe o seu deck. Então a gente precisa evoluir. Na Galadel a gente busca. Ele coloca na nossa mão. Perdão aí que eu balancei sem querer. E a gente vai com o estádio novo. Que é o Heat Factory. Que ainda não teve tradução. É uma mecânica nova. Esse estádio é o Prisma. Que você não pode quebrar esse estádio com ferramentas. E qualquer outro tipo de carta. Ou seja, você só pode quebrar esse estádio. Colocando outro estádio no lugar dele. Se não for colocando outro estádio. Ele vai permanecer em campo. Pena que só pode ficar com o que o efeito dele é muito bom. Que você pode descartar uma energia de fogo da nossa mão. Feito isso, compramos três cartas. Simples. É uma Terra Queimada. Se não me engano. Terra Queimada é o nome. Melhorada, né? Terra Queimada a gente descartava para comprar duas. A gente vai descartar uma de fogo para comprar três cartas. Enquanto esse estádio estiver em jogo. Nenhuma carta de apoiador e item pode retirar ele. Então. E prevenir. Então. Prevenir o efeito dessas cartas direcionais a esse estádio. Então ele não pode ser retirado. Por apoiadores e itens. E a gente vai manter ele enquanto a gente puder. Certo? Energia. Eu vou começar aqui. Já que tem espaço. Eu vou deixar esses aqui ainda. Não tem problema. A gente vai com uma energia para criaturas. Que é uma energia Prisma. Só pode ir uma por deck, né? Infelizmente. E aumenta os ataques das outras criaturas. Em 30 de dano. Certo? Se não for ligada a uma outra criatura. Ela custa uma energia incolor qualquer. Mas se estiver em uma outra criatura. Ela vai bater 30 de dano a mais. Certo? E para encerrar as energias. Peço até perdão a vocês. Porque eu estou sem todas as minhas energias de fogo aqui. Procurei, mas não estava aqui em casa. A gente vai sim com 16 cartas de energia de fogo. Eu até botei as cartas viradas aqui para contar com a energia de fogo. São 16 cartas. Até porque não pode faltar dano. Como a gente não tem como remanejar essas cartas de volta para o nosso daralho. Ou para a nossa mão. Que elas vão direto para a Lost Zone. Então a gente precisa ter bastante carta de energia no deck. Porque a gente botou para a Lost Zone e não tem como voltar. Então vai precisar bater. Vamos dar um exemplo. No Metagross. Se o Metagross estiver usando o estádio de fogo. Aquele estádio altar lunar. Não, altar solar. Perdão. Que vai tirar a fraqueza do Pokémon que tem fraqueza fogo. Então tipo assim. Não, todas as fraquezas. Então tipo, ele não vai ter fraqueza. Se ele não tem fraqueza. A gente vai ter que bater 250 nele. E 5 energias. Então descartou 5 energias para a Lost Zone. Não tem como retornar ela. Então fica muito complicado de você conseguir derrotar um Pokémon desse. Então, só para encerrar essa parte. Só para encerrar esse vídeo, na verdade. O deck pode ter algumas variações. Já vi até algumas listas. Estou até com uma aberta aqui do lado. Eu vou olhar rapidinho. Só para ver o que tem de variação. Ele está usando um Recherange X. Que pode ser uma ideia legal para colocar também. Colocou... Deixa eu ver o que tem de diferente. Eu acho que é o Recherange X. E tem uma carta aqui. Mas ela ainda vai ser lançada mais para frente. Não deve vir nessa coleção nova. Então eu não vou citar ela por conta disso. Certo? Bom pessoal. Esse aí é o garotão. Que está vindo com uma estratégia legal. E vai bater com força. Certo? Jogando junto com o Nagaradel. Que é uma carta muito legal. E vai bater muito bem também. Na verdade não vai bater. Vai fazer a estratégia desse deck funcionar muito bem. No Japão já está rolando uns torneios. Porque essas cartas já estão valendo lá. Então está fazendo top. E eu acho muito legal ter esses tipos de mecânicas diferentes. Beleza? Bom pessoal. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o seu like no vídeo. De se inscrever. Se você é novo no canal. Não se esqueça de se inscrever. Compartilhe para os seus amigos. Para que cada vez mais a gente possa crescer o canal aqui. Muito obrigado por vocês terem vindo. Deixe nos comentários o que você achou desse deck. Sugestões para a gente dar uma melhorada na lista. O que a gente pode fazer. Para que ela fique cada vez melhor. Beleza? Então. O vídeo de hoje é esse. Pessoal. Muito obrigado pela sua força. Muito obrigado pelo seu apoio. E até a próxima galera. Valeu. Um abraço. Tchau. Tchau.